Agora eu tenho que contar um negócio, a porca torceu o rabo, digo isso porque o governo norte-americano já havia iniciado uma caça às bruxas em relação às criptomoedas, mas agora o governo europeu, a União Europeia, também tá fazendo isso. Ah, vamos falar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal, eu te convido aí a se inscrever, ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas, deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante, eu realmente vou ficar muito grato, e o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para cadastrar se você ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, a gente sabe que o governo norte-americano começou então uma caça das bruxas, né, eles começaram a processar, a SEC, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, começou processando aí a Ripple, né, por causa da criação do XRP, a Binance, a Paxos, né, junto com a Binance por conta da criação do BUSD, a Coinbase também por questão de criação, na mesma história, né, criação de valores imobiliários sem registro. Só que aquela coisa, eles fingiram que Bitcoin e Criptomoedas não existiam por muito tempo, e do nada, do dia para a noite falaram assim, vamos regulamentar. E daí começaram a sair multando, né, e não é assim que se faz, você tem que sentar com a empresa, conversar a respeito e falar assim, ó, você tem o prazo tal aí para se regulamentar. Não que eu seja a favor de Estado, mas eu penso que, já que é para fazer o negócio, faz direito, né. E daí, não tem conversa, tá, eles chegam lá, multam, e depois que a empresa recebe a multa, e deu mó quebra-pau, aí que eles, aí que eles conversam sobre regulamentação. Daí, o mais recente foi essa questão da Binance mesmo, né, a gente viu o BUSD aí sendo, é, recebendo uma stop order, e a Binance já está falando em contornar essa situação. Vamos entender exatamente também, mas eu vou deixar isso para explicar em um vídeo. Mas, agora, a União Europeia também começou com um conjunto de regras meio doidas aí, olha só, o novo projeto de regras sobre o Cripto Mais da União Europeia prevê que os bancos podem ser forçados, por lei, a atribuir aos ativos cripto a classificação de mais alto, a classificação mais alta possível. Então, como que funciona? Quando você vai fazer cadastro em uma corretora tradicional, ou um banco mesmo, às vezes eles vão fazer um questionário para saber o seu perfil de investidor. Então, existe o moderado, o investidor intermediário, o investidor arrojado, enfim, várias classificações, e eles querem forçar os bancos a colocar criptomoedas sempre com o máximo de risco. Só que, até então, qual que é a ideia? Quando você tem um fundo de investimento, algum produto, enfim, ele pode ser diversificado em relação a vários aspectos. Então, ele pode ter um pouco de ações, um pouco de criptomoedas, um pouco disso, um pouco daquilo, assim sucessivamente. Só que, parece que a ideia é, se tiver uma pontinha de Bitcoin e criptomoedas, já é de alto risco. Então, por consequência, eles não vão poder oferecer um produto mesmo, seja uma exposição mínima, para quem tem um perfil de investidor conservador ou moderado. Mesmo que, tecnicamente, a média do produto oferecido seja conservadora, moderada, enfim, entendeu? Essa é a lógica. Então, de acordo com o projeto legal, os bancos precisariam dar a toda a sua exposição aos criptativos, uma ponderação de risco proposta de 1,250% até dezembro de 2024. O que significa que serão forçados a manter guardada uma quantidade de capital igual à de cripto que possuem. Essas regras ainda deverão passar por aprovação parlamentar. Ao longo do prazo, os bancos europeus podem precisar se adequar a um conjunto maior de novos requisitos estabelecidos em um documento do Comitê de Supervisão Bancária Basileia, que deve entrar em vigor em janeiro de 2025. Essas mudanças futuras nos requisitos de capital e relatórios foram confirmadas ao Decrypt por um porta-voz da União Europeia, após o primeiro vazamento de notícias sobre o aumento dos requisitos de capital. Então, além disso tudo, quando o banco oferecer algo relacionado a Bitcoin e criptomoedas, ele vai ter que ainda ter uma proporção em moeda fiat, ou seja, moeda estatal, euro, por exemplo, daquele mesmo ativo guardado para poder segurar a bomba aí caso haja uma desvalorização em massa. Ou seja, o banco tem que assumir o risco. Meio cagado isso daqui. Mas se não parasse por aí, a situação está pior. A situação piorou também porque eles começaram a criar um monte de requisitos de classificação de grupo para determinados ativos. Sim, burocracia. Olha só, criptomoedas conhecidas como Bitcoin e Ethereum seriam consideradas criptoativos grupo 2, de acordo com a documentação. Ah, então é um tipo de classificação para Bitcoin e Ethereum? Ah, entendi. E outro tipo para outras moedas? Calma lá. Cada um desse grupo ainda pode ter várias subdivisões. Ô louco, não fizeram isso. Fizeram. Os ativos do grupo 2 ainda estão subdivididos em dois grupos pelo comitê. Grupo A. Então vai ter grupo 2A e 2B. 2A que abrange participações criptográficas feitas por meio de ETFs ou outros derivativos que podem ser negociados em mercados públicos regulamentados. E grupo B, onde não é esse o caso. Os ativos de grupo 2B receberão uma ponderação de risco proposta de 1,250%, enquanto o grupo 2A está sujeito a requisitos mais baixos. No entanto, outras formas de ativos criptográficos, como versões tokenizadas de ativos tradicionais como ações, alguns tipos de stablecoins que não dependem de algoritmos para manter seu preço, e potenciais moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, cairiam sob requisitos de capital mais baixos e são considerados grupo 1. Além disso, sob novas regras, haverá limitações estritas na proporção de criptoativos tipo 2 que os bancos poderão manter em seus balanços. A exposição total de um banco aos criptoativos do grupo 2 não deve exceder 2% do capital do banco. Entendeu? Bom, vamos lá, vamos lá. E geralmente deve ser inferior a 1% de acordo com as regras expostas. Só que, imagina só, o banco se expõe a Bitcoin. Ok. Daí ele tem só 1,5%. Só que as criptos, 1,5% do capital total dele. Só que as criptos vão lá e tem uma valorização de 80% a cripto que eles expuseram. Daí vai exceder esses 2%, então eles vão ter que vender isso. Entendeu? Vendeu, ah, mas daí agora caiu, daí eles podem recomprar. E o banco europeu vai ficar sempre nessa corda bamba aí. Aqui no Brasil a situação está para piorar. Porque o decreto relacionado ao órgão regulamentador já está rodando aí, já estão selecionando as novas regras, as novas condições. E a CVM e o Banco Central vão começar a comer solta aí. O negócio está para ficar feio. E eu penso que no futuro as criptomoedas, elas vão continuar existindo, vão continuar funcionando, só que você não vai mais poder ter acesso a elas. Isso porque você só vai poder, por exemplo, colocar reais numa corretora como a Binance, operar lá dentro, mas não vai poder tirar as criptomoedas de lá de dentro. Entende? Você vai ser meio que locador, né? Você vai alugar as criptomoedas da Binance para operar, para fazer suas exposições e tudo mais. E quando você não quiser mais, você vai vender. E eu penso que esse vai ser o padrão de criptomoedas no mundo. Ah, Marcos, mas se a criptomoeda não está na sua carteira, ela não é sua. Entendeu a lógica que querem implantar? Entendeu o sentido da coisa? Você pegou, então. Eu penso que é isso que está para acontecer. Bom, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto me ajuda. E até mais.